Fala, galera! Aqui está o mundo aqui, é o Rico e... esse é o Jogo Tico Puxo Então, deixa o seu like se inscreve no nosso canal corre lá no nosso canal e bota o sininho e não esqueça de dar um like Eita, que você está alegando Pode desligar Eita Que esposa Nossa! Tem para dar foto Não, essa também Falou! Mundo cruel Ui Nossa Eu não acho Você sabe que isso é tão fácil Nossa! Fala naquele coração Como Andes É um Fim Deixa ver que você quer outra fase Tem que fazer mais uma fase Ou três fases para que não haja o que é a fase Um... 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 um..." Papai, minha é um foco Um... 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 Ah, quebrei nada. Legal. Legal. Legal saber disso, né? Não quebra nem o moço. Que aleluia, né? Nossa, não tem nada. Agora vai demorar uns 1500 anos pra chegar naquela pedra. Eu já tô cansado. Tá bonito. O planeta já tá cansado. Mas não tem nenhuma faixa, velho. Só tem que fazer aquele bagulho. Tchá-tchá! 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 Uhul! Tem que fazer um monte de bagulho. Agora que eu vou mear. Vai, 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 vai. Aê, foi! Vai, pô, pô, pô! Aê, cai na água! Nossa! E cai igual o ginásio. Ih, ih, tá pegando. Ah! Vai, pô! Oi, pô. Ui, tá que tá saindo por cinco. Que número de pedra local. Por seis, por seis, por seis, é da hora. Nossa, se eu ganhar um nível dez dessas aqui, vai ser um outro espaço. A lua, velho. Essa é lá na lua. Mas eu tô perto. Perto? Eu tô perto. Se eu ganhar um nível um, vai ser um outro pra caramba, cara. Que número de pedra local. Pá-pá! 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 Deus me ligue! Socorro! Me ajuda! Pá-pá! Eu acho que eu quebrei a cabeça. É. Nossa! Você quebrei a cabeça de verdade agora. Essa altura também é alta, o dedo. E achando que é fácil? Nossa! Ah! Quebrei bonito! Gente, quebrei, mas não quebrou a parte. Hum, isso aqui é a parte. Cara, eu não vou gostar. Eu não vou gostar, velho. Cara, eu tô crocante pra cá, velho. Eu tô crocante, velho, velho. Cara, quer ver o meu cantão? Vamos lá, vamos lá. Cadê? Só crocante. Vai cair do lado do mato. Cadê? Ai, filho, me atrapalha. Agora, olha meu crocantãozão. Olha aqui. Olha meu crocantãozão. Descora aí, fica bem, olha aqui. Pode jogar no computador. Onde que você quiser. Vamos jogar no computador. Tá pequeno e gostinho. Não, olha lá no computador. Olha meu crocantãozão, gente. Olha aí. Tá pequeno. Não, fica bem no caminho, moco. Aqui o mundo é mais importante do que o seu. Nossa. Olha aí, qual meu crocantão? Tá pequeno. Tá pequeno. Tá pequeno. Tá muito pequeno. Se fosse na vida real, que é que está a parte. Eita, olha aqui. Olha aqui, olha... Olha lá no computador. Eu também queria Eu nem queria uma facinha Desculpa Gente, desculpa Que foi o vento, fez esse barulho Não, não foi, foi o vento, galera Nossa, tem uma pessoa aqui também E agora Tem um amigo Aqui também E antes eu ficava sozinha Tem uma peixinha Nossa, mas foi de barriga Ela pega assim, roupa Nossa, o que eu fiz Quebrou a costela Outra costela A perna A barriga E arrastou a cara no chão E ficou igual um gato Olha aqui Não, não, amigo Não, amigo Aqui, me segue Uh, não é pra não ver aí não Não, 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 não é pra não ver aí não Se fosse na vida real eu já teria batido a cara ali na frente Não, não é pra não ver aí não Não entendi nada Não entendi nadinha mesmo Mas tem toda a pessoa morrendo Não entendi nada Agora eu vou esticar minha perna Eu cheguei a minha cabeça Olha aí Vocês viram o gira-gira A pirueta A perna Olha aí Vai mais jogar esse joguinho aqui da hora radical pra baixo Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Quase doou Uh, eu vou fazer isso Nossa Ai, cai no buraco Vai, cai no buraco Cai no buraco Cai no buraco Nossa Quebrei a cabeça, com certeza Quebrei, quebrei, já é, já é a cabeça Não tem mais nenhuma cabecite Que é a parte do meu Já não vou, olha isso Cacabuja Olha lá, já é uma bela Nossa, uma panela que havia aqui, já era a panela Acho que nenhuma pessoa conseguia, galera Seguir nessas pedras Galera, tá muito radical, né, Ico? É, a gente tá amando, né, Ico? Eita, quebrei a parte do povo, tá carinha, tá carinha Dá hora, né? Nossa, e você, eu? Eu já teria boa E se eu gostar, fica real Eita, poxa, menoreta, prena, bode, bode Vamos, meu aviso Vamos, meu aviso Eita, galera Eita, tá Ó, trava, trava Só que a gente já vai pegar, né? Tem Tem Espera Espera Carma, carma, carma Gente, pode ser pausado? Não é a galera que tá pausando Ah, eu gosto que tá bugando Não entendi mais nada Papai Vou comprar uma tortaca, pô Uhuuu! Já na bócula Já na bócula? Ah, é, ah, muito Burra Às vezes E volta, né? E volta, né? E volta do negócio Aí, boa Boa, boa 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 Vai, meu amigo Isso, meu amigo Boa Boa Vai, cara Vai, arrasta Vai, vento É, boa Boa Isso, vento Boa Boa Boa, futacalinha Sequei pé a parte Boa 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 Boa, amigo Boa, amigo Boa, eu sou uma rodinha real isso daqui É, pessoal, de... Boa, esse barulho aí é forte Boa, mano Boa, gente 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 Boa 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 ninth Bo Ro Bo 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 É meu famoso leitor da bolaguiça. Cadê então? Eu volto lá, eu vou ir lá no 00.000, lá no espaço... Meu Pai do Céu! Agora cê vai ver, agora cê vai ver... Apaga! Pique? What the fuck? Oh, shit! What the fuck? É a Papá Piggy está no jogo dela? What the fuck? What the hell? Agora fica bem naquela... Olha aí! Olha aí! Vai! Cê morre! Aê, 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 vai, vai, vai! Ai! Sente a crocância, Papai! A cabecita e o ovo... Ai, pegou! Eita! Mas eu quero ir na fase 5! Eita! 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 Vou faltar barriga! Essa voltava barriga! Essa voltava barriga! Sente a crocância! Olha ao mundo! Vai que eu tô aqui esperando! Tá bom? Não, cê não vai lá não, vai! Um, dois, três e vai! Vai a Peppa Piggy! Diga aqui! Tensando! Uhuuuh! Olha aí! Nossa! Você está... Eu vou cair na água! Eu vou cair na água! Nossa! Caraca! Caraca! Não! Vovó sensível! Moleque de pele! Oi! Mãe, mas foi muito engraçado. Eu subi na árvore. Já subi na árvore, louco. Nossa, eu caí pro túmulo lá na árvore. Até rola um pouco lá na árvore. Vocês viram, né, gente? Tá tocando o candão. Peraí, Peppa Pig. Eu vou cair lá na árvore de novo. Deixa eu botar lá mais longe do que daqui. Porque ela é menor. Tô, Tô, você tá entrando a árvore de luta. Dá, mas não é desse lado, não é desse. É do lótus. Também tem um pouco isso aqui. Aí, galera, hein? Vai, 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 vai. Vai, sacou, sacou. Nossa, meteu a bunda aí, hein? Nossa, velho. Eu vou rar aqui na árvore. 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 Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo, um abraço Fui